Alô você, estamos aí de volta no nosso curso de crimes e espécies, estamos falando de rixa, e queríamos agradecer aos mais de 500 mil acessos que nós já tivemos no nosso canal, pedi a você que você se inscreva, é fácil, como é que eu me inscrevo professor? Fácil, você entra lá, YouTube, coloque lá Franklin Lobato, ou Franklin Prado, e entra no nosso canal e faça a sua inscrição. Você receberá semanalmente um cliquezinho no seu celular, no seu smartphone, no seu tablet, no seu computador, dizendo que tem aula nova para você assistir. Bom, mas nós estamos falando aqui da legítima defesa, né? Eu sou o professor Franklin Lobato, e nós estamos falando sobre legítima defesa na rixa. E a pergunta que ficou para você foi o seguinte, Eu posso alegar a legítima defesa quando se tratar de uma rixa que vai gerar uma rixa qualificada pela lesão corporal ou pelo homicídio? Olha o que diz aqui a nossa doutrina. Não é possível alegar a legítima defesa para o crime mais grave, lesão corporal ou homicídio, que possa ocorrer durante a rixa. Imaginemos que dois grupos antagônicos, duas torcidas, a do Flamengo e a do Paysandu, briguem. E nessa briga, sai uma lesão corporal, uma pessoa lesionada. Ocorre um assassinato, um homicídio, uma pessoa morre. Veja bem, vamos deixar bem claro. Se foi a torcida A que deliberadamente agrediu a torcida B, em tese, todos os componentes da torcida B que foram agredidos injustamente podem alegar a legítima defesa. Você concorda comigo? Claro, e se, nessa legítima defesa, um dos agredidos injustamente, na reação dele, ele lesiona o seu agressor, ou ele mata o seu agressor, eu, em tese, teria a legítima defesa. Claro que há que se verificar se existe a proporcionalidade. Eu vou ter uma situação em que, se forem muitas pessoas batendo numa outra pessoa, essa pessoa já está prostrada no chão, sendo agredida, com pontapés na cabeça, sendo lesionada, e ela, então, dispõe de uma arma, vamos supor, e tira a arma e atira para se defender, não há dúvida nenhuma que ele estará em legítima defesa. Se ele possui uma faca e, ao tirar a faca, lesiona uma pessoa, gravemente, ele está em legítima defesa. Você não vai querer que ele banque o herói, e mesmo armado, não faça nada numa situação de agressão. Agora, preste bem atenção. Numa situação de agressão injusta, atual, iminente, para caracterizar a legítima defesa. Não vão ficar, como nós ficamos na aula de legítima defesa, aliás, uma aula espetacular. Uma das aulas mais espetaculares que nós demos lá no curso de Penal 1. Você olha lá, está com o slide até vermelho. Você reparou que a gente coloca um slide diferente, não é? A gente coloca um bonézinho diferente, um baletó diferente, para ficar bonito o negócio. Então, todos os slides são diferentes, as aulas são diferentes. E lá, nessa aula de ilicitude ou anti-juridicidade, os alunos ficavam, mas professor, mas isso não era legítima defesa? Outros estão dizendo, era legítima defesa? Gente, não vamos discutir isso, porque isso é meio de prova. A legítima defesa, se tiver provada nos autos, é excludente de ilicitude. Então, se eu consigo provar que ele age em legítima defesa, tranquilo, eu posso, então, dizer que ele vai estar excluído, preste atenção, da lesão corporal do homicídio. Mas a rixa está consumada, porque ele brigou junto com os outros. Se eu não puder precisar quem iniciou a briga, está, sem dúvida nenhuma, caracterizado a rixa. Outra questão, é o exemplo, né, que a gente tem que dar. Os rixosos lutam sem arma. Beleza, se encontraram lá, começou o quebra-pau. Pode ser numa cidade, né, entre gangues, pode ser num estádio de futebol, beleza pura. No meio da confusão, um deles saca uma faca em legítima defesa, que está sendo agredido injustamente, ou outro utiliza um revólver para contê-lo. Preste atenção, briga, não se sabe quem começou a briga. Começa por aí. Porque se eu souber quem começou a briga, eu vou saber quem foi agredido injustamente. Perfeito, não é? Agora, se um puxa a faca e o outro para se defender desse que puxou a faca, saca o revólver e utiliza o revólver para contê-lo, esse último não responderá por homicídio ou pelas lesões, porque ele está em legítima defesa. Detalhe, eles estão, está caracterizado a rixa, mas a legítima defesa da lesão corporal do homicídio, desde que ele prove que ele foi agredido injustamente, está caracterizada, exclui-se então a lesão e o homicídio e mantém-se a rixa. Homicídio e lesão corporal. Ainda falando sobre essa questão. Não responderá pelo homicídio ou pelas lesões que causar porque é cobertado pela justificante da legítima defesa? Vamos supor que um outro exemplo, que não está até nesta aula, que agora me ocorreu. Vocês sabem que há um tempo atrás teve um estádio de futebol na Bahia que houve um desabamento e uma pessoa parece que morreu. Imaginemos que torcedores estão brigando numa arquibancada que já está comprometida pela erosão, comprometida inclusive em questão de segurança, e nessa briga a arquibancada começa a rachar. E um dos rixosos estão brigando para se salvar do desabamento da arquibancada e empurra um outro indivíduo que cai justamente no buraco que foi aberto pela erosão e esse indivíduo morre. Esse indivíduo que está tentando se salvar de um desabamento ele pode alegar estado de necessidade? Olha só! Eu criei aqui na hora, que aqui é ao vivo e há cores. A resposta é sim. ele estando numa situação de desabamento do estádio uma situação em que torcedores fanáticos do Bavi estão lutando lá no estádio por conta da vitória de algum desses times e há o desmoronamento aí o cidadão empurra uma pessoa para se salvar e ele diz fiz doutor delegado para me salvar empurrei o cidadão lá porque senão seria eu que iria morrer. Poderia alegar estado de necessidade? Poderia. Porém, voltando sobre a legítima defesa será responsabilizado por rixa qualificada assim como os demais contendores. Vamos voltar a essa explicação que é importante para a prova do Enad e para a prova da OAB. A pessoa que está em legítima defesa não responde pelo homicídio pelas lesões corporais porque em relação ao homicídio e a lesão corporal ele está em legítima defesa ou seja, ele está acobertado pela excludente de licitude. Todavia será responsabilizado pela rixa qualificada mas o que é essa rixa qualificada professor? não aconteceu uma lesão corporal? Não aconteceu um homicídio? Então ele não vai responder diretamente pelo homicídio porque foi excluída a ilicitude dele que ele estava em legítima defesa. Ele não vai responder pela lesão corporal porque foi excluída a anti-juridicidade da conduta que ele estava em legítima defesa mas como uma pessoa foi lesionada como uma pessoa morreu eu vou ter a rixa qualificada pela lesão ou pela morte assim como os demais contendores os demais contendores vão responder também por quê? porque é um crime de concurso necessário em que todos respondem pelo crime por conta da teoria unitária a rixa é um crime de perigo abstrato e o que é um crime de perigo abstrato professor Frank eu vou já já explicar a gente vai voltar daqui a pouco explicando o que é crime de perigo abstrato o que é crime de dano mas você não sai daí não é vapo de vupt eu vou tomar um café você também se você gostou da aula dê a sua curtida se você não gostou ficou faltando alguma coisa o que a gente pode melhorar mande o seu comentário pra gente poder melhorar pra você você quer então ter acesso a mais aulas ah professor mas eu só conheci esse seu curso eu quero mais tem mais? tem mais de mil e uma noites com o professor Franklin só você entrar no youtube Franklin Lobato se inscrever pum já está inscrito e vai ter acesso semanalmente a todas as aulas que nós postarmos devagarzinho homeopaticamente uma aula duas três por semana pra você ir conhecendo o direito penal processo penal direito civil processo civil a infância juventude o idoso a criminologia e outras aulas que você encontra só aqui com o professor Franklin eu volto já já você não sai daí é vapo de vupt comerciais nossos comerciais por favor eu vou Tchau, tchau.